Eu sou o dono de bares e eu tenho coisas que eu tenho na terra e acabaram me escolhendo de ler, porque eu era uma decepção. E você é uma mulher que eu sou uma decepção, né? Nunca gostou de ter de mim gostado da outra mulher. Eu não disse que eu era uma decepção. Você é uma decepção. Eu sou o dono. Eleasa, meu filho, não sei lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri